Boa ano, belezura? Isso aí, tamo junto Espero que vocês tenham feito a atividade Que vocês tenham conseguido A gente vai corrigir agora a atividade que ficou da aula passada Que são das páginas Deixa eu olhar aqui 182 e 183 Então era Aquela parte Então era aquela sessão Em Brazil, que a gente fala sobre as coisas Do nosso país Tá bom? O texto diz o seguinte Did you know that feijoada Is our national dish? That the most common Last name in Brazil is Silva Did you know that the Amazon River is the world's Largest river By volume of water Discharged That São Luís, the capital Of Maranhão State Is the only Brazilian city That was founded by the French And that Brazil Has 21 UNESCO World Heritage Sites The best known is the Iguazú National Park How well do you know Brazil? Take this quiz So, question 1 Which are the national symbols of Brazil? Ok, the animal That is the symbol of Brazil We have 4 options here The golden-headed lion tamarind Que é o mico leão dourado The armadillo Tá pra ver na foto Que é um tattoo The jaguar Que é a onça And the cayman Que é o nosso jacaré O alligator Tá Qual desses 4 você acha que é? Se você chutou Golden-headed lion tamarind Você errou Não é o mico leão dourado Eu também achava, tá? É a onça The jaguar É um animal Que é símbolo do Brasil O pássaro The bird That is Brazilian symbol We have Tucan Que o nome já diz É o tucano The hummingbird Que é a beija-flor The macaw Que é a arara E The rufous-bellied thrush Que é o sabiá laranjeira Tá Desses 4 Será que é o tucano? Será que é a arara? Qual dos dois? Não É o sabiá laranjeira Sabiá laranjeira É a ave símbolo do nosso país Eu também não sabia Na verdade eu sabia Porque eu descobri ano passado, né? Dando aula Pro outro oitavo ano Que agora é o nosso nono Mas eu não sabia antes disso Antes de dar aula no sistema Max Eu não sabia, tá? Muito bom O que é o tucano que é o símbolo do nosso país? A cacanã tree A guava tree A caffi tree Ou a caffi de trumpe tree A caffi de trumpe tree A caffi de trumpe tree A caffi tree é o coqueiro A guava tree é a goiabeira A caffi tree é o pé de café E golden trumpet E os outros vão até lá Pra surfar nessa ressaca aí Se alguém não lembra Eu chamo a pororoca Tem até um vídeo Tá? Então tem uma palavra a mais na caixa Que não vai em fruta nenhuma E as frutas E quatro dos nomes São nomes dessas frutas aí Acho que o mais fácil É essa aqui Tem um olhinho preto aí Que é o guaraná Parece um olho Parece um bicho É fácil pra caramba E o pinhão Eu não sei se vocês conhecem Mas pra mim É parte da minha infância Né? Aí a outra Primeiro lá É a jaca Tá? Embaixo da jaca Ao lado do guaraná Embaixo da jaca Ao lado do guaraná O que vocês acham que é? Será que é uma pitomba? Será que é um pequi? Será que é uma gabiroba? Embaixo da jaca Ao lado do guaraná O que vocês acham que é? Será que é uma pitomba? Será que é um pequi? Será que é uma gabiroba? Eu não sei Pode ser que algum de vocês conheça Já tenha comido Eu nunca comi As pessoas falam que é maravilhoso É o pequi Essa fruta Tá? E aquela penduradinha Que parece Umas nozes Marronzinhas Do outro lado do guaraná É a pitomba Então a palavra que tem a mais Aí é a palavra gabiroba Tá bom? Então é isso pessoal Eu havia pedido pra vocês Fazerem um quiz Tá? Então o que eu vou querer que vocês façam Vocês vão pegar outras curiosidades do Brasil Vão pesquisar E vão fazer um quiz Então cada aluno Vai criar duas perguntas Vocês vão se comunicar nos grupos que você tem Eu sei que vocês tem Vão trocar essas perguntas Tá? E vão E uma pessoa Vão fazer dois grupos Como vocês sempre fazem O grupo das meninas Do grupo dos meninos É sempre assim que vocês se organizam Então eu vou respeitar a organização de vocês Então as meninas se comunicam entre si Elas devem ter o grupo delas De WhatsApp Online E os meninos se comunicam Pegam a pessoa responsável Que vai juntar todas as perguntas do quiz Façam perguntas com quatro alternativas Tá? Uma pessoa organiza Compila E vai mandar pra mim Eu vou tentar mexer no plural Pra ver se eu consigo receber pelo plural Esses trabalhos Se não Eu vou informar pra vocês Um canal de comunicação Pra vocês me enviarem Beleza? Então é isso aí pessoal Bom trabalho pra vocês Lembre-se de se cuidar de novo Lava a mão Higieniza a mão Se você precisar sair O bom é que não saia Que fique em casa Beleza? That's it Stay home And see you later